E quem vem trazendo mais informações sobre a quarta edição do Teresina Ressuscita com Cristo é a dona Marineide Bezerra que faz parte da organização do evento. Dona Marineide, seja bem-vinda mais uma vez ao programa Em Tuas Mãos. Bom dia aos telespectadores do programa Em Tuas Mãos. Estamos aqui mais uma vez já na quarta edição do Teresina Ressuscita com Cristo para falarmos do nosso momento especial, a nossa procissão e a nossa missa solene que se tornou o grande evento do povo de Teresina, do povo católico de Teresina. Me conte aqui, o que temos de novidade para o ano de 2018? Então, nós estamos na organização do evento, na organização da procissão. Esse ano temos algumas coisas que nós inovamos. O nosso kit, por exemplo, que é, vocês já sabem que compõe a vela, o suporte para a vela e o lencinho. Esse ano nós mudamos o lencinho, ele está um pouquinho maior e o nosso suporte é de plástico. Então, não é de papel, você vai adquirir um suporte que vai servir para todas as procissões, para todos os momentos que você viver de procissão na igreja, na sua paróquia, onde quer que seja. Também a nossa camisa, que todo ano nós inovamos. Esse ano a nossa muda a cor, a cor é laranja e nós estamos, o Cristo está saindo, está sendo, ressuscitando, mesmo como na imagem que nós temos do Cristo ressuscitado, a imagem da camisa, o Cristo saindo dos lençóis. E aqui eu queria chamar a sua atenção para você observar bem esse detalhe na camisa, porque está muito bonito, muitas pessoas talvez não tenham ainda observado isso, mas está muito linda essa imagem do Cristo. E eu também quero chamar a sua atenção, porque a nossa camisa original, ela tem o timbre da arquidiocese. Outra novidade esse ano que nós temos é o palco onde será celebrada a missa. O local da celebração, nós vamos fazer esse ano, ele vai estar virado de frente para a ponte estalhada. Então, vamos dar esse destaque, virado para a ponte estalhada e teremos um espaço melhor. Isso também ajuda na questão do sol. Nós temos o sol de frente, esse ano vai melhorar, porque, graças a Deus, muitas pessoas chegam bem cedo, tanto na Poticabana quanto na ponte estalhada. Releve para a gente um pouquinho do trajeto e qual o horário da concentração. Então, nós estaremos a concentração na Poticabana a partir das 16 horas. As 16 horas, na verdade, já inicia mesmo a programação. As 16 horas, a concentração já com música, animação, já tem pessoas, Ministério de Música, lá no palco da Poticabana, animando, acolhendo com alegria, afinal de contas, é Páscoa já, e acolhendo com alegria as pessoas que chegam a partir das 16 horas. Então, você já compra a sua camisa, adquire seu kit e vai para lá cedo, porque muitas pessoas também chegam cedo já para ir se posicionando. Então, às 16 horas, já iniciamos esse momento na concentração da Poticabana. E, às 17 horas, nós saímos em procissão luminosa, após a bênção, após Dom Jacinto, da bênção das velas e do início da procissão, nós já saímos em procissão, às 17 horas, rumo à ponte estalhada, onde acontece a grande celebração de Páscoa. O grande domingo, o grande momento, a missa solene da ressurreição de Cristo, que acontece lá na ponte estalhada, que é um momento lindo, maravilhoso para nós católicos vivermos. E lembrando, meus irmãos, que neste dia, nas paróquias todas, não haverá missa na parte da tarde, porque todos os padres, todas as paróquias, todos os católicos estão convocados e convidados a caminharem conosco nessa procissão, elevando o Cristo e gritando para que todo mundo escute que o Cristo ressuscitou, é vivo e está no meio de nós. Dona Marinaide, conte para a gente, a sua fala tanto da camiseta, onde adquirir a camiseta? Você pode adquirir a camiseta na sua paróquia, se não tiver na sua paróquia, peça para o seu padre levar a camisa para a sua paróquia, assim como os kits também, já estão sendo vendidos nas paróquias, no Paulo VI e nas livrarias católicas. Você pode adquirir, pode procurar e também tem outra novidade esse ano. A cada ano, desde o ano passado, nós temos uma paróquia madrinha que nos ajuda e é muito importante essa presença da paróquia madrinha a partir do lançamento da procissão do ressuscitado, do Teresina ressuscita com Cristo, porque eles começam a animar a comunidade e nos ajudam na organização da procissão. Então, esse ano, a paróquia madrinha, que é a paróquia de Santa Terezinha, também o padre Rivaldo teve uma grande ideia. Eles vão sair em Carreata, lá do Ticeu para a Poticabana. E eles convocaram e convidaram todos os padres a fazerem a mesma coisa. Então, eu convido você na sua paróquia, na sua comunidade, a animar o seu padre, a organizar a sua Carreata, saírem todos em Carreata, soltando foguete, fazendo festa, cantando, nesse grito de aleluia mesmo, porque é ressurreição, é Páscoa, o nosso Cristo vive. Então, vai ser uma grande festa, irmãos. Você imagina toda a Teresina saindo de todos os zonais, de todas as paróquias, em Carreata, soltando foguetes na cidade inteira. Todo mundo vai querer saber que alegria é essa. O que está acontecendo? E vão querer participar. Então, nós temos que fazer isso. Será uma grande festa esse ano também. Lembrando para você aí de casa, que cada camiseta, como o Dona Marineide bem destacou, custa R$ 20,00. O kit, que é composto por uma vela, um lenço e um suporte para a vela, custa R$ 5,00. Então, os dois, ao todo, saem por R$ 25,00. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que a quarta edição do Teresina Ressuscita com Cristo é dia 1º de abril, não é, Dona Marineide? Dia 1º de abril, Domingo da Ressurreição. Todos juntos, eu convido você, com toda a sua família, a estar na Poticabana já às 16 horas e fazer a grande procissão, fazer realizar e acontecer esse grande momento da nossa igreja católica. Venha, traga a família, é tranquilo. Nós temos toda a medida de segurança, todo o acompanhamento dos órgãos de segurança. E graças a Deus, desde a primeira edição, não temos nenhum incidente, nenhum problema, porque todos entendem que é um grande momento religioso, um grande momento de oração, de louvor a Deus e de muita gratidão ao nosso Deus na Páscoa para celebrarmos esse grande dia do Senhor. Muito obrigado pela sua participação. Você continua com o programa Em Tuas Mãos. Em Tuas Mãos.